O Brasil terá um plano nacional para estimular as exportações. A informação foi dada nesta quarta-feira pelo novo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, durante a cerimônia de transmissão de cargo. O plano de exportação faz parte de uma agenda positiva para aumentar a competitividade brasileira. A agenda vai ser realizada com base em cinco eixos. O plano nacional de exportação é o primeiro deles. O MEDIC apresentará nos próximos dias um arrojado plano nacional de exportação, com ampla participação do setor privado e indispensável visão integradora das diversas regiões do país. Esse plano, que será apresentado e negociado com as outras áreas do governo, haverá de contemplar medidas focadas na superação de entraves relacionados ao financiamento, garantias, desoneração de exportações e medidas de facilitação do comércio. Além do plano, outros quatro eixos farão parte da agenda do Ministério para este ano. Melhorias no sistema tributário, investimentos em máquinas, estímulo à inovação e aperfeiçoamento do sistema de gestão corporativa.